Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar, eu sei de espera, de espera e fim E pra chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Mas eu só vou gostar de quem gosta de mim Só vou gostar de quem gosta de mim Estou amando loucas mentiras, a namoradinha de um homem do meu Sei que estou errado, mas no mesmo tempo isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar E disfarcei até pra ninguém botar Eu vou gostar de quem gosta de mim